A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visitou a Albânia para agradecer ao governo dos Balcãs o acolhimento de migrantes italianos que aguardem resposta de asilo. É de relembrar que em novembro do ano passado, ambos os países assinaram um acordo de cinco anos, em que a Albânia se compromete a acolher até 3 mil migrantes que peçam asilo à Itália. Durante a visita, a primeira-ministra italiana esteve nos dois centros, ainda em obras, e diz que ambos devem estar prontos em agosto. No porto de Shenzhen, onde se encontra um dos centros, falou aos jornalistas e negou as críticas feitas pela oposição, que a acusa de capanha nas vésperas das eleições para o Parlamento Europeu. O primeiro-ministro albanês recordou também a relação especial com a Itália, que foi, no final dos anos 90, país de imigração para muitos cidadãos da Albânia. Com a previsão de que os pedidos de asilo demorem cerca de um mês a ser processados, o número de migrantes a chegar aos centros da Albânia pode chegar aos 36 mil, num ano.